Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nossa aula vai ser de história. Nós vamos homenagear, sim, eu estou vestida a caráter, esse povo maravilhoso que são os afrodescendentes. Nós vamos resgatar um pouquinho da história, explicando por que dia 20 de novembro. Nós vamos entender como esse povo influenciou e influencia a nossa vida, a nossa cultura, a nossa identidade até hoje. Ok, meus amores? Então, pega já o teu livro Eu Gosto, abre nas páginas 334, 335 e vai depois para a página 341. Faz uma boa leitura desse texto e vem acompanhar comigo a explicação dessa história, tá bom? Então, história do dia da consciência negra, né? História que vai falar um pouco da cultura, do resgate, da resistência desse povo. E aí eu me vesti a caráter para que você pudesse acompanhar comigo essa aula. Então, vamos lá. Dia 20 de novembro de 1695, neste dia, Zumbi, líder dos quilombos dos Palmares, morreu em combate, defendendo o seu povo e a sua comunidade, sua cultura africana no Brasil. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista do Brasil colonial. E também uma forma coletiva de manutenção de sua cultura de origem. A gente sabe que Zumbi, ele foi um grande líder, né? Ele criou um quilombo que era como se fosse uma aldeia para proteger os escravos e até pessoas de cores brancas, mas que eram pobres, para proteger, e muitos indígenas também, proteger esse povo contra a escravidão, o trabalho, a desigualdade, tá? E também era uma forma de manter a cultura africana, já que eles vieram desse país. Assim, esta data foi oficializada como Dia Nacional da Consciência Negra, conforme a Lei 12.519, sancionada em dia 10 de novembro de 2011, uma homenagem mais do que justa ao líder Zumbi. A criação dessa data serve como um momento de reflexão e de conscientização sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura brasileira. Os negros colaboraram muito durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos, religiosos. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. Ou seja, gente, o povo, esse grupo étnico que são os africanos, eles contribuíram muito para a nossa formação. Gastronômico é a questão da culinária, a dança, a música, vocês vão ver mais na frente. A partir da lei citada, a valorização de um líder negro em nossa história passou a ser um marco do resgate verdadeiro da abolição. E esperamos sempre que outras personalidades históricas de origem africana sejam valorizadas por nosso povo e por nossa história. Passos importantes vêm sendo tomados nesse sentido, pois a educação brasileira já é obrigatória à inclusão de disciplinas, de conteúdos que visem estudar a história da África e a cultura afro-brasileira. Então, a cultura brasileira é afrodescendente. Os africanos contribuíram para a cultura do Brasil, ou seja, para a cultura brasileira, em uma enormidade de aspectos, na dança, na música, na religião, na culinária, no idioma. Ou seja, quando fala de idioma é da forma que nós falamos, tá? Essa influência se fez notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoa, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. A influência da cultura africana também é evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o Dendenzeiro, uma palmeira africana, da qual é extraído o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na música, a cultura africana contribui com os ritmos que são de bases de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influências africanas. Como o Lundum, determinado dando origem à base rítmica do machixe, do samba, do choro, da bossa nova, entre outros gêneros musicais atuais. Também há instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origens africanas. O berimbau é um instrumento utilizado para criar ritmos que acompanham os passos da capoeira. Mistura de dança e arte marcial, criada pelos escravos no Brasil Colônia. Aí temos o berimbau, o agogô e o afoxé. Temos a capoeira. A nossa culinária, que é muito boa, como exemplo, eu botei aí a feijoada e o caruru. Então, para que vocês pudessem também homenagear este povo, eu ia pedir para que vocês organizassem um trabalho. O trabalho é o seguinte, você vai fazer uma pesquisa em livros, jornais, revistas ou internet e escrever sobre os movimentos atuais dos afrodescendentes no Brasil. Você escolhe um desses movimentos para falar, tá? Amanhã, na nossa aula do Google Meet, dia 26 do 11, tá? Essa pesquisa pode ser feita no seu próprio caderno, na disciplina de história. Você faz um resumo. Se tiver alguma imagem que você queira colocar, você pode colocar, você pode desenhar, tá bom? Espero vocês amanhã na nossa aula do Google Meet, para a gente compartilhar um pouco mais dessa cultura. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.